Música Oi meninas, bom, hoje eu tô aqui com uma make super diferente, eu sempre faço coisas mais neutras Mas hoje eu quis usar uma paletinha que faz tempo que eu queria fazer um look com ela Só que ela é muito filmativa, então o look ficaria colorido mesmo É a Electric da Urban Decay Gente, ela tem cores lindas, mas são super coloridas, olha aqui Elas são lindas, lindas, lindas A pigmentação dessa sombra é maravilhosa E aí eu resolvi fazer essa make, que em cima é usando rosa, roxo e azul E embaixo eu passei um verde, na pele eu passei um bronzer, um blush e esse batom mais clarinho Bom meninas, a make é essa Quem quiser deixar mais neutra, assim, mais básica pra conseguir usar, pode passar aqui embaixo o preto Em vez de passar o verde Eu queria fazer uma coisa mais colorida, que aqui no canal eu acho que não tem nenhuma make colorida Bom meninas, se vocês quiserem assistir e ver como eu fiz esse olho Vem comigo Bom meninas, vamos ao passo a passo desse olho Que é bem colorido E vamos ver como eu fiz ele Bom, primeiro eu vou usar essa paletinha Electric, que eu já mostrei pra vocês E eu vou pegar essa daqui, que é a Revolt, ó Essa prateada aqui, quem não tiver essa pode ser qualquer outra paletinha Essa primeira aqui é um prato bem forte E aí, eu vou pegar ele com um pincelzinho desse assim Ah gente, esqueci Não, esquece Eu vou estar usando primeiro um fixador de sombras Eu vou pegar esse da conta, o meu já tá inteiro destruído, de tanto que eu uso Mas pode ser o que vocês tiverem aí em casa Aí você vai passar aqui, ó Ó Gente, passa assim, sobe Vai passando Aí depois passa um pouquinho o dedo pra espalhar bem, ó Só pra dar uma segurada mesmo Aí eu vou pegar com a sombra prata que eu mostrei pra vocês E um pincel desse de sombra, assim Eu vou passar ela no comecinho do olho Que vai ser aqui, ó E pra aplicar essa sombra, por ter muito brilho A gente vai dando batidinhas Vai pegando e vai dando batidinhas aqui, ó Gente, eu fico olhando pra cá por causa do espelho, tá Deixa bem prata aqui Essa sombra é linda, gente É super pigmentada as sombras dessa paleta Faz tempo que eu queria usar ela e só que os looks dela são bem chamativos, né Aí depois, com um outro pincel, que é esse aqui, assim, ó O meu tá até sujinho porque eu usei no outro olho Eu vou usar essa Dilted, que é esse rosa aqui, ó Cintilante Eu vou usar ela e vou aplicar ela em toda a pálpebra móvel Só nesse comecinho que não, ó Ó Isso vai dando batidinhas, por quê, gente? Pra sombra grudar mais E depois a gente esfuma Então, vocês vão fazendo isso, ó Não precisa ficar certinho aqui em cima Porque depois a gente vai esfumar isso Ó Dá uma misturada nesse... Nesse rosa aqui Pronto Aí Com um outro pincelzinho Que vai ser esse mais fofinho aqui Eu vou pegar esse roxo aqui, ó É o Urban Que é esse aqui E vou passar Por cima desse rosa Só que Aqui, ó Assim aqui E vou puxando Tá vendo? E só que você deixa um espacinho, tá vendo? Pra ficar esse efeito Desse aqui, tá vendo? Aí ele vai ficar assim Depois Com um outro pincel Que eu vou pegar, gente Primeiro Ai, que eu perco os pincéis Esse azul aqui, ó Que é o Gomes, ó Este E vou passar Com um pincel desse assim, ó Tipo um pincel lápis Mas mais fofinho Vou passar aqui no canto, ó Tá vendo? Só aqui Pra dar uma escurecida nisso Gente Agora eu tive que usar uma sombra De outra paletinha Paletinha Naked E vou usar essa daqui, ó É a Naked Naked mesmo Vou pegar um pincel De esfumar assim Vou passar aqui E vou passar aqui em cima, ó É só pra dar uma esfumada nisso Tá vendo? Ó Você vai tirar essa marcação Que tava aqui, ó Tira essa marcação Que tem no olho Tá vendo? Assim, ó E aí Com aquele pincel Que a gente pegou Tipo lápis Você vai pegar Esse azul mais escuro aqui Que é o Tchau Não sei se fala assim, tá gente? E vai dar uma batidinha de leve Assim, ó E aqui no cantinho, ó Só aqui Tá vendo, gente? Ó Ficou bem Parecido Aqui, gente Eu vou puxar um pouquinho Pra cá isso aqui, ó Muito Ó Não fica tanto espaço aqui Ó Tá vendo? Agora Eu vou fazer um delineado Com um pincel Chanfrado Assim E eu vou usar O delineador Da Contém Pasta Que é o Preto intenso Vou fazer um delineado Fino Quem quiser mais grosso Também pode E aí Assim Bem Desde o comecinho E aí E aí eu volto Pra cá Assim Bem Vem Vem Delineado Aí Eu vou voltar com a paletinha Da Da Naked E vou usar essa primeira aqui Que é a Virgin, ó Vou bater um pouquinho E vou Aplicar aqui em cima Só Pra Iluminar essa sobrancelha aqui Gente, eu não corrigi a sobrancelha ainda, tá? Com um pincel desse Chanfrado Mas ele é mais grossinho Eu vou pegar Essa sombra aqui Que é Fringe E vou Fazer o delineado Embaixo Aqui Aqui, ó Tipo Não é um delineado, né, gente? É na linha d'água De baixo Essa aqui É linda Esse ano de verde Tá vendo? Aí depois Com essa daqui, ó A Freak Que é um verdinho também Eu vou passar por cima Dessa outra verde Que eu usei Aqui, ó A mistura das duas cores Ficou linda Ó Pega um pouquinho mais E aplica aqui, ó Assim Assim Eu quis usar agora Um lápis branco Na linha d'água Pra parecer mais Aí eu usei esse daqui Da Vult mesmo E você vai passar Ele na linha d'água O lápis branco Não pega muito Mas Ele dá um efeito bonito Ó Aí, gente Com máscara de cílios O olho tá pronto É isso E a máscara de cílios Eu vou usar Essa daqui Pumper Up Da Colossal Que aí, gente Passa muitas camadas De máscara no olho Quem quiser colocar Cílios puxos Também pode, tá, gente? Enquanto seca Que eu vou mostrar pra vocês Que eu usei na pele De base Eu tô usando essa da Vult A minha cor é Beige 03 De bronzer Eu tô usando esse da Bonjois Que é o Primer Bronze Que eu adorei O efeito que ele dá De blush Eu vou usar Um da Natura Que é muito antigo Mas Devem ter outros De outras cores, ó É um rosinha Que eu vou até passar Agora Porque eu não passei Desse lado Vou passar aqui E um pouquinho No nariz Eu não usei Corretivo Nessa make Porque essa base Cobriu bem Do jeito que eu queria Gente, parece que eu tô Tendo uma chinelada Mas Não é assim não, tá? De batom Eu usei Um da Dylos Que é o 94 Eu vou ver se eu Acho o nome dele Esse daqui É aquele Tester Que ele é meio Rosinha E Ele é lindo Adorei Aí, gente Mais camada De máscara De cílios Porque Esse olho Tem que ficar Poderoso Bom, meninas Tá pronta a make Eu espero que vocês tenham gostado É uma coisa mais chamativa Mas eu achei linda Eu particularmente Acho que se eu fosse usar Em vez de passar o verde embaixo Passaria um lápis preto Que com certeza Ia ficar muito bonito Meninas Bom, eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou dá um joinha Compartilha o vídeo com as amigas E continue ligada no canal E não deixem de se inscrever Pra ver sempre as novidades Que a gente tem aqui Tchau